Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal de barradinho e sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje o nosso vídeo é um vídeo de caseado, tá? Eu tive alguns comentários nos vídeos pedindo para mim gravar como que eu faço caseado em V com picô, tá? Teve uma inscrita que comentou em um vídeo aqui, tá? No canal pedindo para mim trazer esse vídeo. Então, hoje o nosso vídeo vai ser esse, eu mostrando para vocês como que eu faço, tá? Do meu jeito, do jeito que eu faço nos meus paninhos de prato. Vou te passar todas as dicas, todos os detalhes nesse vídeo. Então, se você gosta aqui dos nossos conteúdos, eu já quero te pedir para deixar o like nesse vídeo, tá bom? Deixa aquele comentário, nem que seja um emoji aí para estar me ajudando, tá bom? Eu sou muito grata aí pelo like, pelo comentário, pela presença de vocês aqui comigo no canal, por sempre estarem aqui, tá? No nosso cantinho. Então, pessoal, esse vai ser o caseado, ó, o caseado em V, ele é bem facinho. Aqui na plataforma temos várias amigas, várias professores que já ensinam esse caseado, tá? Não é criação minha. Quero deixar aqui os créditos a todas as artesãs, tá bom? Eu venho apenas mostrar nesse vídeo como que eu faço, o jeito que eu faço, para que eu possa também te ajudar aí do outro lado, ajudar você, que deixou o comentário no vídeo, pedindo para mim trazer esse vídeo, tá bom? E trago aqui com todo carinho, para que eu possa ajudar aí vocês. Deixa eu explicar um pouco. Aqui, ó, na parte de baixo, que é onde eu vou passar o barradinho, eu só faço o caseado em V, tá? Eu não faço os pontos picô, como vocês estão vendo aí. Agora, na lateral, eu costumo fazer o caseado em V com picô. Aí, como vocês estão vendo na imagem, aqui na parte de baixo, o meu caseado em V, ele fica mais larguinho, ó, maior, tá? Mas por quê? Porque aqui, a barra do meu pano, ó, o abanhado, ele é mais grossinho e na lateral, ele já é mais fininho. Então, aqui, ele fica menorzinho, tá? É devido ao tipo do pano que eu tô utilizando, tá bom? Mas fica uma gracinha, olha só. Eu acho muito lindo esse caseado, maravilhoso. E aqui, ó, nas laterais, eu faço com picô, a pedido das minhas clientes, tá? Todas elas pedem para fazer esse ponto picô no caseado e elas amam esse detalhe. Então, uma dica aí para você que quer inovar aí os seus paninhos de prato, tá? Pessoal, capricha, faz uma coisinha diferente, é apenas um ponto picô, né? Simplesinho, mas elas amam, elas preferem assim. Então, é uma dica aí para você inovar, fazer uma coisa melhor para o seu cliente, fazer uma coisa diferente, né? Leva um pouquinho a mais, né, para fazer aqui na lateral, mas não custa nada você fazer isso para seus clientes, tá bom? Lembrando que você tem que levar em conta aí o valor, tudo certinho para não sair no prejuízo, tá bom? Então, ó, aqui na lateral eu faço assim. Nesse vídeo, eu te mostro como que eu faço. Te mostro aqui, ó, que é muito importante a lateral aqui, ó, do seu pano ficar bonitinho, tá, pessoal? Isso é muito importante, você caprichar. Chegando aqui, ó, nessa parte aqui, para fazer a parte aqui que eu nem finalizei ainda, ó, do outro lado, eu também te dou dicas, te mostro como que eu faço para ficar tudo igual. O início aqui também, ó, que é muito importante, tá? Eu mostro também como que eu faço, tá bom? Então, vai sair tudo isso nesse vídeo para vocês, ficou um vídeo bem curto, mas espero ajudar todos vocês. Para esse vídeo, pessoal, eu vou usar a linha Anne, mas você pode usar a linha de seda normalmente. O tex da linha Anne é o 295 e essa cor é o pimenta, é o 3581, tá? Usei a minha agulha número 2, tá? E vamos para o nosso vídeo de hoje e que vocês gostem, tá? De mais esse vídeo aqui do nosso cantinho. Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu vou começar com esse pano de prato, tá? Que mede 75 por 45. É um pano de prato que eu já uso faz um tempo, tá? E eu vou estar usando esse aqui, ó, que inclusive tinha um caseado aqui e eu desmanchei para começar a fazer esse com vocês. Então, eu vou usar esse fio na cor vermelha. Eu vou dar um nozinho aqui, ó, para me iniciar, como sempre eu faço. E venho aqui, ó, na ponta do pano, vou entrar aqui no cantinho, ó, vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui alongado, tá? Então, eu vou laçar aqui, ó, puxei o fio, faço um ponto baixo alongado. Agora, eu vou fazer duas correntes e vejo se chegou a altura aqui, ó, da barra do pano. Se não chegou, eu faço mais uma. Então, ó, vou furar aqui na ponta desse pano e vou prender aqui com um ponto baixo ou um ponto baixíssimo, ó. E ele fica assim, ó, presinho aqui. Como eu vou fazer caseados em V, eu vou começar já daqui, tá? Então, ó, daqui eu vou voltar no mesmo lugar que eu iniciei e vou laçar aqui, ó, a laçada e vou puxar até chegar aqui, ó, a altura de onde eu parei as correntinhas, ó. Chegou aqui a altura, aqui eu faço um ponto baixo, fechando aqui esse ponto baixo alongado, tá? Agora, eu faço duas correntes, que vai ser a quantidade de correntinhas que eu vou usar aqui, ó, em um caseado e outro e venho aqui, ó, no mesmo lugar, tá? Puxo a laçada, faço um ponto baixo aqui alongado, formando aqui o meu primeiro Vzinho do caseado. Então, aqui, pessoal, a gente tem o nosso primeiro ponto V, tá? Do caseado. Agora, ó, daqui eu vou dar um espaço, ó, um espaço aqui entre esse lugar aqui que eu entrei, eu vou dar um espaço não muito distante, tá? Porque eu vou puxar a laçada aqui, ó, pra formar outro V, ele vai ficar nessa direção aqui, ó, do mesmo jeito dessa laçadinha que a gente fez aqui. Então, ó, dou aqui o espaço, puxo aqui, ó, a laçada, até chegar lá em cima, ó, e fecho aqui o meu ponto baixo, ó. E ela fica assim, ó, de ladinho. Agora, eu faço duas correntes, volto no mesmo lugar, puxo aqui a laçada, ó, até a altura e faço um ponto baixo baixo aqui, ó, formando aqui outro caseado em verde. Olha só, ele fica assim, ó, compridinho, porque a barra do meu pano de prato, ela é larga, tá? Você vê que aqui, ó, a bainha do meu pano de prato, ela é larga. Então, ele fica assim, compridinho. Se for uma bainha de pano de prato mais fininho, ele vai ficar menorzinho, mais delicadinho, tá bom? Então, ó, vou seguir aqui na mesma repetição, ó. Fiz aqui o ponto baixo, né, alongado. Agora, eu vou dar outro espaço aqui, ó, você pode até medir com a ponta da agulha mesmo, ó. Ó, vou entrar aqui, ó, vou puxar a laçada até a altura da barra do meu pano e faço ponto baixo baixo aqui, alongado. Olha só, fiz outro. Agora, eu faço duas correntes e volto no mesmo lugar, ó, puxo outra laçada até a altura e faço ponto baixo alongado e vai formando os vezinhos assim, ó. Aqui na lateral, ela fica assim, tá? Eu acho que fica mais legal desse jeito. Eu tô mostrando aqui pra vocês na prática como que eu faço, tá bom? Então, eu vou seguindo na mesma repetição, ó. Puxo a laçadinha, ponto baixo, duas correntes e vou fazendo, ó, os meus caseados em V até o finalzinho do meu pano. Quando chegar lá no finalzinho do pano, eu vou fazer no canto igual eu fiz aqui, pra ficar tudo igual, tá? Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo, tentando deixar o máximo, ó, a mesma distância aqui, ó. Não tem como a gente deixar certo, certo, a mesma distância, porque a gente não tá medindo nem com a régua e nem com a fita métrica, né? Você poderia ter marcado antes com a régua, com a fita métrica, quantos centímetros que você ia deixar aqui, né? Tudo certinho, mas eu mesmo eu não faço a medição assim, marcando, eu vou fazendo, ó, deixando o máximo a mesma distância e você vai seguir fazendo. Então, eu vou fazer aqui os meus, quando chegar lá na lateral, eu, pra começar a lateral, eu volto com vocês pra gente continuar, tá? Ó, vai ficando assim. Olha só, pessoal, cheguei aqui, ó, no finalzinho do pano, tá? Ó, veja que aqui eu fiz o último vezinho, ainda deixei aqui, ó, um espaço pra mim trabalhar o último, tá? Tem que prestar atenção nisso aí. Agora, ó, venho aqui, ó, bem na pontinha aqui, ó, já da costura, puxo aqui uma laçadinha e faço duas correntes, ó, e vou entrar novamente no mesmo lugar, puxo a outra laçada e agora eu vou prender aqui, ó, na ponta desse pano, tá? Ó, eu costumo fazer assim, mas você pode fazer do seu jeito, ó, eu furo aqui o pano, não muito na ponta, tá? Pra não escapar e aqui, ó, eu já prendo fazendo aqui o ponto baixíssimo, ó. Ele fica, essa laçada, ele fica preso aqui, ó, no pano, tá? Então, aqui, ó, eu fiz o meu último vezinho. Agora, eu vou começar as laterais. Então, como que eu faço as laterais em V com picô, tá? Ó, aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro correntes. Fiz as quatro correntinhas, eu vou voltar na primeira corrente, vou entrar, vou fazer aqui um ponto baixo, ó, fechando, formando um ponto picô. Fiquei com um ponto picô aqui de correntinhas e venho aqui, ó, no mesmo lugar, tá? Onde eu entrei, puxo aqui a laçada, faço um ponto baixo alongado. Olha só, ele já ficou com um picô aqui. Agora, eu venho aqui, ó, faço novamente quatro corrente, venho na primeira correntinha, ó, vou entrar aqui na primeira correntinha, puxo a laçada e faço um ponto baixo. Então, eu formei aqui outro picô. Volto no mesmo lugar, ó, e puxo a laçada pra fazer o ponto baixo. Então, aqui, eu tenho meu primeiro vezinho da lateral. Agora, ó, venho aqui, ó, dou espaço, passo, puxo a laçadinha, um ponto baixo aqui alongado, que ele já fica deitadinho aqui pra fazer o próximo V, tá? Faço quatro correntes, volto na primeira correntinha, ó, entro na primeira correntinha, faço ponto baixo, volto no mesmo lugar e puxo o ponto baixo alongado. Aqui, ó, eu tenho o meu segundo Vzinho com picô, ó, tá? E vou seguir nessa repetição, ó, dou espaço, puxo a laçadinha, ó, faço aqui o ponto baixo alongado, subo quatro correntes, volto na primeira correntinha, fecho com um ponto baixo, baixo, formando ponto picô, volto no mesmo lugar, faço um ponto baixo alongado, dou espaço, faço um ponto baixo alongado, subo quatro correntes novamente, ó, volto na primeira correntinha, fecho com um ponto baixo e volto no mesmo lugar que eu entrei, fecho o meu ponto V, e vai ficando assim, ó, tá? Aqui nas laterais, eu vou fazendo o ponto V, o caseado em V, com picô que vai ficando assim, tá? Eu vou fazer aqui o meu, quando chegar ali no finalzinho do pano, eu volto com vocês, ó, tá? E aí, ele vai ficando assim. Olha só, pessoal, já fiz aqui, ó, toda a lateral, olha só como é que fica, bem delicadinho. Aqui na lateral, ele fica mais cininho, né? Ele fica menorzinho, porque a lateral, ela é mais sina, tá? E aqui na barra, ó, tanto de baixo como de cima, a costura, a costura aqui já é mais larguinha e fica assim, ó, tá? Mas fica muito linda as laterais assim, ó, com picô, fica muito delicado. Chegando aqui, ó, nessa parte aqui, pra começar a barra aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Deixa eu só pegar aqui o meu fio. Olha só, aqui eu fiz o último Vzinho com picô, tá? Agora, eu venho aqui, ó, veja que eu deixei aqui um espacinho também, pra trabalhar o último. Então, eu venho aqui no cantinho, ó, puxo a laçadinha, faço o meu ponto baixo aqui alongado, e subo quatro correntinhas novamente, ó. Fecho aqui com um ponto baixo, formando o ponto picô. Volto no mesmo lugar, ó, puxo a laçadinha, e eu puxo até aqui, ó, a pontinha onde eu vou furar, igual eu fiz lá do outro lado também, ó. Vou furar com a ponta da agulha, ó, não muito na ponta, e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo, ou um ponto baixo, ó, prendendo esse fio aqui. Daqui, ó, eu já faço duas correntinhas, e volto aqui no mesmo lugar, ó, e fecho aqui, ó. E fica assim, tá? Esse lado aqui, ó, às vezes eu costumo fazer o caseado normal, tá? Só aqui nessa parte de baixo, mas aí você quiser, você pode seguir fazendo o ponto V com picô, ou faz o ponto, o caseado em V sem o picô, tá? Ó, se você for fazer o caseado em V sem o picô, aqui você não faz correntinha nenhuma. Você vai voltar aqui, ó, no mesmo lugar, puxa o ponto baixo aqui alongado, faz as duas correntes, ó, volta no mesmo lugar, puxa novamente aqui um ponto baixo, ó, alongado, e fecha, fazendo aqui, ó, um Vzinho, igual a gente fez lá do outro lado, ó. Ele fica assim. Aí você vai seguir fazendo, ó, dá o espaço, puxa a laçadinha, continua fazendo seus pontos, os caseado em V, que aqui ele fica mais compridinho, ó, porque aqui a barra da costura é mais larga. Ou se não, você faz caseado normal, esquadradinho, ou continua fazendo com picô, tá? E o canto, ele fica assim, ó, do mesmo jeito que ficou do outro lado aqui, ó, tá? Então, pessoal, é assim que eu faço, tá? Tanto o V com picô na lateral, quanto na barra aqui embaixo, sem o picô pra mim começar a fazer o barradinho, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito ter tirado as dúvidas de vocês, ter ajudado vocês, tá? Não esquece de avaliar esse vídeo, deixando o like no vídeo, deixando aquele comentário, tá bom, pessoal? Que ajuda muito aqui no canal e é muito importante, tá? E se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever, a fazer parte aqui do nosso cantinho. Então, forte abraço aí a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!